Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo Hoje pela manhã a polícia prendeu quatro homens suspeitos de praticar assaltos aqui na capital Com um dos criminosos, os policiais apreenderam armas e munições J.C. José, conhecido como Jota, foi preso depois de denúncias anônimas É que na própria casa, o acusado guardava todo este armamento Uma espingarda calibre 12, munições, uma pistola 9mm, um revólver calibre 38, além de armas de brinquedo Depois da prisão dele, os policiais descobriram o envolvimento do suspeito em roubos O J.C. também já foi condenado pelo roubo praticado no supermercado DB da Jean Batista E também por um homicídio tentado que aconteceu no ano de 2004 A polícia apresentou também outros três assaltantes O trio era acostumado a agir na zona centro-sul aqui da capital Em um dos casos, os três assaltaram um bar na Avenida das Torres O trio Fabrício Leal, Igor Queiroz e Luan Pereira Foi preso depois da polícia prender mãe e filha na semana passada Também acusadas de participação nos crimes Nós realizamos a prisão temporária da Ana Carolina e da Carla Castro Schaude Na semana retrasada Elas foram pessoas que participaram do roubo realizado em um bar na Avenida das Torres A partir de informações que nós obtivemos dela E mais outras informações que nós obtivemos na investigação Conseguimos identificar o restante do grupo Todos já foram levados à cadeia pública de Manaus E depois de quase dois anos em reforma Hoje a UBS do São Francisco foi reinaugurada A Unidade Básica de Saúde tem mais de 600 metros quadrados A reforma custou mais de 3 milhões e meio de reais Já uma estrutura que existia, mas foi totalmente revitalizada Completamente remodelada Para oferecer mais conforto e mais qualidade de assistência Às pessoas que habitam essa região E também de outras áreas que vêm A UBS de grande porte e que podem receber muitas pessoas Durante os trabalhos de melhorias da UBS A assistência médica era realizada na Associação de Moradores do Bairro Mas com a reinauguração O acesso à saúde deve melhorar Porque os médicos vão continuar a atender aqui Mas com mais conforto, né? Porque lá atendia Só que não tinha o que tem aqui A UBS vai contar com profissionais como clínico geral, pediatras, ginecologistas Além de outros especialistas Esta é a 38ª Unidade Básica de Saúde aqui da capital As vendas dos ingressos para Brasil e Colômbia ainda estão bem devagar Mas a aposta é que nos próximos dias Esse movimento aumente com a mudança no comando da seleção Colombiano cedinho, comprando ingressos? Colômbia, é Colômbia! É o seu Jorge, fanático Está confiante na seleção colombiana Eu vou esperar lá, ansioso, ralar Porque com certeza a gente vai dar 3x1 no Brasil Tá, minha gente? Eu chamo o Rodrigo, eu o quadrado E vamos lá, minha gente Vamos ganhar, vamos ganhar, minha gente Mas também tinha amazonense querendo ingressos Espero uma vitória para a seleção poder se classificar para a Copa do Mundo Porque assim, sem a vitória daqui não dá Brasil e Colômbia vão se enfrentar no dia 6 de setembro Pela oitava rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 O jogo vai ser na Arena da Amazônia É importante estar recebendo a seleção aqui De alguma forma, é inédito para a gente na Arena Nova Ter a seleção jogando é sempre bom E eu não tenho dúvida que o povo amazonense vai comparecer Será o primeiro jogo na Arena Após as partidas de futebol olímpico Que serão realizadas nos dias 4, 7 e 9 de agosto Os vestiários adaptados para as Olimpíadas Já vão ser usados pelos craques brasileiros e colombianos E nós teremos aí 4 vestiários Podendo receber rodadas duplas aqui Sem nenhum problema Com 4 seleções distintas Ou até 4 clubes do Campeonato Brasileiro Jogando aqui em uma rodada dupla Acontecendo durante o Campeonato Brasileiro desse ano A seleção brasileira não tem empolgado nos últimos jogos Vem de eliminação da Copa América E demissão de Dunga A aposta para reerguer a Canarinha É no novo treinador, o gaúcho Tite Mas por enquanto A mudança ainda não animou o torcedor Porque a venda de ingressos ainda é bem tímida Até agora foram vendidos 5.200 Dos 43 mil ingressos para Brasil e Colômbia Na Arena da Amazônia O confronto marca o primeiro jogo Do técnico Tite em solo nacional E o segundo no comando Da seleção brasileira Nas ruas, os manauenses acreditam Que com Tite, o Brasil possa voltar A conquistar títulos Agora é a hora do Brasil mostrar que é o Brasil Agora tem um treinador de ponto Treinador que todo mundo queria Que é o Tite Campeão, currículo totalmente Extremamente qualificado Um grande avanço Porque o Tite é um grandíssimo técnico E vai mudar muito a seleção Agora sim o Tite vai dar uma nova cara Eu tenho certeza que ele vai puxar um jogador bom Que ele sabe Os ingressos são vendidos na Arena Amadeu Teixeira Os preços variam entre 110 e 400 reais Confira agora os destaques de amanhã Do jornal Amazonas em tempo impresso Direto da redação com a repórter Catiúcia Silveira Boa noite, Marcelo O prefeito de Manaus, Arthur Neto Voltou a se posicionar contra o aumento da tarifa Na passagem de ônibus Previsto para entrar em vigor A partir desta sexta-feira Segundo o Sinetran Arthur fez um desabato sobre o caso Em uma rede social no final da noite de ontem E considerou a decisão como um gesto imprudente Impensado e anticorpo Além de uma atitude atrevida e desonesta O prefeito garantiu que o sindicato não irá registrar a tarifa Em economia, você confere que mais de um milhão de trabalhadores Em todo o Brasil Ainda não sacaram o abono salarial do PIS-PASER Referente ao ano básico de 2014 Deste total, mais de 22 mil são residentes do Amazonas Segundo dados do Ministério do Trabalho O prazo para retirar o benefício acaba na próxima quinta-feira Essas e outras notícias que você confere Na edição imprensa do seu jornal Amazonas em Tempo Desta quarta-feira Eu sou Marcela Rosa E esse foi o Boletim em Tempo E esse foi o Boletim em Tempo Obrigado.